A festa do cavalo está de volta, ô trem bom, hein? A quarta edição do evento organizado pela APAI de Itapira vai agitar o sábado e o domingo no recinto agropecuário Carmen Ruete de Oliveira, localizado lá na Vila Figueiredo. Para os apaixonados pelo universo country, trata-se de uma excelente pedida retomada após dois anos de suspensão em razão das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. A entrada é gratuita e será disponibilizado estacionamento. Mas, né, é bom ressaltar que é vedado o acesso do recinto com bebidas. A praça de alimentação será em benefício da própria entidade, mas quem faz o convite para este grandioso evento é o próprio presidente da APAI, doutor Newton Santana. Alô, seguidores do Itapira News. Amigos, estamos aqui convidando todos vocês para mais um evento em prol da nossa querida APAI, a Quarta Festa do Cavalo, que será realizada nesse próximo final de semana, dias 28 e 29, onde teremos grandes apresentações lá, teremos a prova dos três tambores, uma prova bonita das mulheres, e teremos também a prova do Timpene. E no domingo, aquela grande cavalgada, com shows ao vivo, assim, durante todo o tempo. Então, estamos aí convidando toda a Itapira, toda a região, em prol da nossa querida APAI. Olha, os bastidores aqui precisariam ser filmados. Ainda bem que não vaza. No sábado, dia 28, ainda falando da Festa do Cavalo, a partir das 8 da manhã, a mobilização começa com as competições equestres, prova dos três tambores, de Timpene, e várias categorias e premiações em dinheiro. À tarde, haverá show com Claudinho Santos, a partir das 5 da tarde, e no domingo, dia 29, às 9 da manhã, o destaque será uma cavalgada pelas ruas e avenidas do município, com saída e chegada no recinto. E depois, é claro, muitos shows no estilo country, muita comida e bebida, e em uma programação que promete se estender pela tarde toda. Ou seja, para as informações, quem desejar mais informações sobre inscrições, participação, está disponível o telefone, anote aí, o 19 3813-8899. Uma boa pedida, né, Tobias? Oferecimento Drogaria São Lucas, medicamentos e perfumaria em geral, Rua Aldo Piva. 283 Vila Boa Esperança. Disque entrega 3863-3191. Ou chame no WhatsApp 982775236. E aí E aí E aí e aí E aí O que é isso?